E aí pessoal, bom dia pra vocês, boa tarde e boa noite pra quem está no seu horário que você está assistindo né, então eu estou olhando mais pra cá um pouquinho por causa da câmera, não de mim mesmo, então vamos lá galera, vou mostrar pra vocês a minha Rocinha né, que agora é minha, era do meu pai e agora ele deixou na nossa responsabilidade aqui é tudo milde, já estou preparado, botinha e está logo ali, então vamos lá, vou mostrar pra vocês, gente, é uma roça de milho, tá, olha aqui, melhor coisa né, eu não consigo achar mais pra vocês, eu mesmo estou gravando, segurando o celular, olha aqui, dá pra vocês ver, essa não está muito boa não tá, olha só a galerinha, melhor coisa né, é porque já passou, mas quem gosta de milho verde aí, né, se dá bem, vamos embora, vamos andar no mato, então vamos lá, olha só galera, tem bastante, tem uns uns pés de cana ali também, vou trocar meu braço aqui, tem uns pés de cana ali embaixo também, isso aqui tudo, lá pra baixo, olha, então aqui a gente planta milho, feijão, aipim, canjota, né, tem meus dois tanques de peixe lá embaixo, mas estão quebrados, rachou, mas eu vou reformar, pra lá ó, tem galinha e tem porco, só que tem que por enquanto a gente vai acabar com esses bichos, entendeu, depois a gente vai voltar a criar de novo, tá, vambora, aqui outra espida galera, que bonita, olha, vou tentar abrir ela pra vocês verem, tô com uma mão só, depois eu vou retirá-la daqui, vocês não disponem não, mas olha só, eita, tá bom, tá passando já, mais um milhozinho cozido, né, assado na brasa, então, raridade, né, aqui os pés de cana, vambora, olha só galerinha, que bacaninha, vou mostrar pra vocês aqui os pés de cana, aqui é um milho, tem uma laranja, pés de laranja aqui de cana, e ela tá pequenininha, mas olha aqui, tá vendo, é de enxerto, já deu laranja, ali também tem, olha os pés de enxerto, pessoal, olha só, aqui outro pés de laranja, tem outra laranjinha aqui de novo, olha isso aqui, coisa legal, né, vou fazer uma pergunta pra vocês, vocês sabem o que que é, macaquinha, macaquinha não é a mulher do macaco não, gente, macaquinha é isso aqui, ó, eu não sou muito enxergado essa fruta não, isso teve duplo sentido, olha isso aqui galera, não sei se vocês vão conseguir enxergar, olha o tamanho do pé, olha aqui, e ela é uma fruta comestível, olha como é que ela é, isso vai focar, vou provar, não sou muito fiagado não, essa aqui parece que tá viva, pés de abacaxi, tem pimenta aqui também, vou mostrar pra vocês, olha aqui pessoal, tudo na roça, a roça aqui tá meio, precisando dar uma limpada nela, mas a gente vai limpar, aqui ó, aconteceu umas coisas recente aí, né galera, meu pai não tá mais aqui com a gente, então a gente tá dando essa essa rondada aqui, o tanque é ali, só tem que tá muito sujo, o meu próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, e a gente vai dar uma limpeza nessa roça aqui, entendeu? quem tem oportunidade de morar em roça, eles vão falar assim, ah o pessoal é do mato, que não sei o que é lá, que não sei mais o que, mas olha, morar dentro de uma cidade galera, se vocês souberem a dificuldade que é, vocês iam querer morar por aqui no meio do mato, tá? me acompanhem aí, espero que vocês tenham gostado do nosso passeiozinho aqui no mato, das coisas que eu mostrei, e me acompanhem aí no canal, tá beleza? e eu vou fazer mais vídeo aí pra vocês, tá bom? abraço aí, canal João Marcos Dias